O que é a questão do gado no Nordeste? Durante o período colonial, a presença, como foi que se desenvolveu a criação de gado aqui no Nordeste. E na página 229, nós tínhamos nessa sessão o trem da história e em seguida uma atividade. Então, falamos sobre a região dos currais, que era muito seca. E vamos à nossa sessão mão na massa. Página 229. O que pode ser produzido em uma fazenda de gado? Reflita sobre a pergunta. Discuta com os colegas, então vocês estão fazendo individualmente. E em seguida circule. Produzido em uma fazenda de gado? Milho? Não. O trator? Também não. O gado em si? Com certeza. As frutas? A maçã? A cereja? Não. Aqui uma plantação? Também não. Certo? Aqui nós temos para borrifar? Também não. Aqui nós temos o leite? Vai ser produzido sim. Tanto ele sendo retirado, quanto aqui. E a questão aqui de uma criaçãozinha de galinhas. A criança me perguntou, tia, isso é o que? É espinho? Isso é galinha? Eu digo, o que você estiver vendo? Contanto que nenhum deles vai ser produzido. Nós temos também a questão da carne, do queijo, que vai ser utilizado. O leite, então são esses produtos aí que você deve ter circulado. Então, muita gente ficou em dúvida lá naquele. Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui, limpar. Tá manchado. Página 230. Tínhamos a RA. Tinha para você ler esse texto sobre a patitiva do Assaré. Eu disse até que vocês pesquisassem sobre ele e respondessem. De acordo com o poema, como é aprendido a profissão do vaqueiro? É uma destinação de Deus. Então, de acordo com o poema, é uma destinação de Deus. É algo que já vem do berço. É como se fosse um dom dado por Deus. Questão 2. O vaqueiro, descrito no poema, é de qual região brasileira? É do sertão nordestino. Do sertão nordestino. Então, se vocês pesquisarem a vida patativa do Assaré, vocês vão descobrir muitas coisas interessantes, muitas curiosidades sobre ele. Gosto muito de ler sobre o assunto. Hoje, de fato, nós vamos... Perdão. Da 231 até a 234. Nós temos a RA para vocês. Vamos para a próxima página. 234, certo? Então, nós vamos falar aqui sobre tropas e tropeiros, certo? Outra área da criação de gado, além da região nordeste, que é a que nós falamos na aula passada, era a atual região sul do Brasil. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região. Então, nem sempre era preciso realizar queimadas. Eram criados gados bovino e moá, que são formados de mulas e burros. E em grandes rebanhos, que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais. Quem levava as tropas até as feiras, eles eram chamados de tropeiros. Eles levavam as tropas de animais. Então, eles eram tropeiros. No lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região do sul do Brasil têm monumentos ou desfiles homenageados aos tropeiros, né? Então, aqui as mulas, que levavam tanto os tropeiros quanto várias mercadorias, certo? Vamos dando continuidade. Então, aqui nós temos a nossa sessão para saber mais. Então, a culinária tropeira é uma tradição que se mantém até hoje. Então, em vários restaurantes que a gente costuma ir, tem essa opção, feijão tropeiro, certo? É um prato que era feito com feijão, tocinho, couve e farinha. Às vezes, eles são adicionados ovos e linguiça. Então, o prato era feito em uma única panela, que ficava na fogueira. E na época, sustentava os tropeiros em um longo dia na estrada. Então, aqui nós observamos, ó, feijão, farinha, tocinho, né? É, a couve, ovos, linguiça. Então, é um prato que é, como se diz, né? Dá bastante sustância, um prato forte. E servia para sustentar esses homens nesse longo dia de trabalho que eles tivessem, certo? Era algo que iria alimentá-los por um bom tempo. Continuando. Agora, esses caminhos das tropas, né? Que caminhos eles eram percorridos pelos tropeiros? Nas viagens, eles abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. E esses caminhos ligavam vilas e atravessavam o sul do país. Muitos deles foram transformados em estradas, que são usadas atualmente para a circulação de pessoas e de produtos, certo? Aqui, vocês podem ver essas cores, né? O caminho da praia, caminho da graciosa, caminho das missões e caminho do via armão. Então, vocês vão ter a oportunidade de ler, né? Um pouco sobre cada um desses caminhos. Nas páginas 232 e 233. Já na 234, nós vamos ter a atividade, né? Com a lupa na mão, que você vai ler esse texto, vai pesquisar para poder responder. Quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Qual foi a importância dos tropeiros para o comércio? Qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil, certo? Vamos agora lá à nossa ficha de atividade, certo? Essa fichinha de atividade, eu preparei um slide, correto? Que eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem. Só que aqui nós vamos fazer essa nossa correção oral. Vamos lá. O que era comercializado nas feiras do Brasil Colônia? Lá nas feiras eram comercializados escravos, animais, roupas, especiarias, né? Existiam muitas feiras no Brasil Colônia? Não. Qual era a mais importante? A de Sorocaba, certo? Então, aqui, não existiam muitas feiras e a mais importante era a de Sorocaba. Qual a relação entre as feiras e o surgimento de novas cidades? Então, as pessoas, elas costumavam viajar de longe para chegar às feiras. E elas precisavam fazer paradas, né? Para descansar no caminho. E nessas paradas é que foram surgindo novas cidades. Quatro. O que é uma cidade planejada? É uma cidade que é desenvolvida cuidadosamente desde o início. As cidades que surgiram no caminho das feiras, elas eram planejadas? Não. Porque elas iam surgindo de acordo com a necessidade. Ok. Não se preocupe que a tia vai mandar isso aí lá no grupo para facilitar para vocês. Aqui, pedia para que vocês seguissem, né? Por exemplo, um B. Aí você vinha aqui. Um B. E eu descobri a letra, certo? Então, vamos lá ver se eu consigo aqui. O fundador... Você deve ter colocado, né? Fundar... O fundador da cidade de Sorocaba... O fundador da cidade de Sorocaba chamava-se... Então, deixa a tia apagar aqui e a gente faz o nome dele embaixo. O fundador da cidade de Sorocaba, perdão... Chamava-se Baltazar Fernandes. Vamos lá. Baltazar Fernandes. Fernandes. Então, isso aqui é muito fácil para um quarto ano. Então, Baltazar Fernandes. Certo? Vou mostrar agora a fichinha que vocês vão fazer em casa para a gente finalizar a nossa aula. Certo? Vamos lá. Rapidinho a tia mostra aqui. Por que os viajantes do sul comiam feijão tropeiro? Então, é sobre esse assunto. Aí você vai realizar essas atividades da página 127 e 128. Que é sobre esse nosso assunto. Próxima aula. A gente faz a correção. São duas atividades bem simples. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre as tropas, sobre os tropeiros. Sobre o feijão tropeiro, né? De onde vem. Quem nunca comeu, procure comer. Porque vai adorar. Até a nossa próxima aula. Tchau! É. Obrigado.